Vamos falar agora do Natal de Luz, Amor e Fé de Parnaíba que foi lançado hoje pela manhã no gabinete do prefeito Monsanta. As festividades iniciam no dia 8 de dezembro com uma vasta programação até o dia do Natal. O prefeito e a primeira dama Adalgisa é quem fazem o convite para que os cidadãos possam prestigiar as atividades em alusão ao nascimento de Jesus. Como vem acontecendo ao longo desses anos que nós juntos, não é, construímos essa festividade tradicional, histórica, cristã, do Natal, esse ano vai ser melhor, mais forte. Primeiro porque um sucesso leva o outro, né. Então as experiências que tivemos no passado são consolidadas agora e nós vamos chamar a atenção desse mundo que está em tantas dificuldades o mundo, né. Vocês como jornalistas sabem mais do que eu. O Brasil pior ainda, mas Parnaíba continua cada vez mais abençoada por Deus, mais rica, mais próxima, mais feliz, mais limpa, mais linda, graças ao nosso trabalho abençoado por Deus. Então vamos continuar juntos e vamos oferecer nesse momento de dificuldades no mundo, no Brasil, mais ainda cheio de incertezas, não é. Vocês estão vendo as manifestações aí, não é, por ganância, por ambições, por má administração. Essa cidade se torna um exemplo, atraiu para cá, devido às más administrações que reinam aí, todas as atenções. E nós seguramos e somos, sem dúvida nenhuma, uma das civilizações hoje em que há mais riqueza, mais propriedade, mais felicidade. Todo mundo aqui, o mais importante de um governante é sentir a felicidade do seu povo. A felicidade mora, está na cidade de Parnaíba. Nós temos que agradecer essa bênção de termos nascido aqui, de morarmos aqui e amarmos esse que é o nosso mundo, a Parnaíba. A nossa programação inicia-se dia 8 de dezembro. Até o dia 25, todos os dias, nós teremos uma programação natalina, belíssima, simbolizando o Natal do amor de nossa cidade. Acredito que vai ser o maior Natal do Nordeste. Mão Santa diz que é o maior Natal do mundo. E estamos nos esforçando para que agrade a toda a população. E essa programação vai acontecer a abertura no dia 8, sairá a parada de Natal, da Praça do Amor 1 até a Praça do Amor 2. E nos outros dias teremos programação na Praça da Graça, Praça Manduladino, Praça Terra Santa, que é um dos pontos mais visitados, não só por turistas, mas também pelos parnaibanos. É um local belíssimo e que mostra, simboliza o cristianismo. Então, as escolas estão levando os seus alunos para conhecerem toda a história do nascimento até a ressurreição de Cristo. E agora, nesse mês de dezembro, estamos comemorando o nascimento de Cristo, homenageando o aniversariante todos os dias, do dia 8 ao dia 25, com uma programação enorme. E dia 23, nós teremos a apresentação do coral de mil vozes aqui na Praça da Graça. A Santa Missa será celebrada e teremos um show com um grupo teatral, grupo mix da alegria, que vem de Fortaleza. Então, a programação do Natal é para homenagear o menino Jesus e oferecer ao povo parnaibano a oportunidade de participar, de se divertir e de também homenagear o Cristo que nasceu, que veio ao mundo, marcando de forma muito forte o calendário do nosso povo cristão.